Mais um passo e para lá só em baixo. Ui, o cavalo não está a obedecer. O cavalo era suposto a andar ali à volta daquele coi... Olá, malta, estamos a ir em direção ao farol do Cabo Sardão, na Costa Alentejana. Vamos fazer um voo tranquilo, espero, nas falésias do Cabo Sardão. A Costa Alentejana é sempre pulíssima, por isso, vamos a isso. Aqui estamos nós, no Cabo Sardão, nas falésias do Cabo Sardão, com a linha de horizonte do Oceano Atlântico. Vamos com certeza, e já estamos a ver este azul imenso da nossa Costa Alentejana, e vamos explorar estas zonas aqui, muitas delas de acesso praticamente impossível, porque estas falésias são enormes, de uma altitude enorme, e por isso vamos fazer aqui um voo na zona da Costa Alentejana. Isto aqui tem imensos trilhos em que é possível trilhar toda esta encosta, a Costa Alentejana, é por isso que vemos ali do lado esquerdo alguns acessos. E depois temos aqui vários, há pontões, com umas vistas maravilhosas. Vamos aqui já ver um deles, deliciarmos-nos da vista. Aqui já há sempre pássaros a voar à nossa volta, nós vamos tentar ser amigos deles. E vejam só a altitude destas falésias, com sempre a água muito límpida e apetecível até, mas eu julgo que não há qualquer acesso ali para baixo. Olha só, eu não estou a usar nenhum tratamento de imagem, portanto, as cores que estamos a ver são as cores naturais, ali parece haver um cabo que vai lá abaixo. E olhem só o azul maravilhoso, é um azul que fica mais azul. Eu julgo que não há forma de aceder ali, não é? Porque mesmo barco deve ser perigosíssimo ir ali onde a reabentação do oceano bate. Isto é tão alto que até eu tenho medo de colocar o drone ali mais para a frente. Até porque há sempre o risco de, se eu baixar-me e estiver aqui em costa, à minha frente, como um obstáculo natural, perder o sinal. Mas vamos arriscar. Olha só, eu vejo o fundo do mar aqui. Vamos passar para o outro lado. Tranquilo. De drone podemos saltar de um lado para o outro. Aqui é monstruoso, ao vivo ver isto é monstruoso, mas aqui do ar parece tudo simples, não é? Como se estivéssemos a fazer um swipe no Google Maps, mas em Full HD. Aliás, este vídeo está em 4K. E a costa alentejana é toda isto, não é? A imensidão. Estas vistas destes pontões são espetaculares. E depois, os trilhos seguem sempre costa abaixo. Ali ao fundo o farol, que já lá vamos. A costa alentejana é muito conhecida por haver várias plantações e estufas e algum trabalho até de muitos imigrantes. Aliás, está aqui Está aqui uma estrutura O que é que será esta estrutura aqui? Não sei. Não sei, mas pode ser sempre daquelas estruturas de plantações, mas parecem abandonadas, parecem escondidas. Será que há ali plantações um bocado clandestinas? Não sei. Se alguém souber, que diga aí. Há sempre carros aqui a chegar. Este é um ponto de paragem obrigatório, quem faz a costa alentejana. E depois tem este campo de futebol que é que é espetacular, não é? Será que jogam a bola aqui? Aliás, se jogam a bola aqui, às vezes certas bolas devem passar, devem ir parar lá lá ao fundo ao mar, não? Há sempre alguém que falha a baliza e a bola ultrapassa aqui a vedação. Isto é tudo muito íngreme e pronto, as pessoas estão por sua conta em risco. Aliás, está aqui um senhor ele deve estar a ouvir o drone porque está a olhar, olhou para trás. Está tudo bem, tudo bem. E reparem, vamos ver até onde este senhor vai. Esse senhor vai mesmo ali à ponta. Olhem só. Mais um passo e... e para lá só em baixo. Ele está a sentir o drone. O drone também não é uma coisa invisível, mas olhem só a vista que se tem. Uma vista maravilhosa. E o senhor com certeza tem uma boa vista. Nós aqui ainda temos uma vista melhor. Vamos mesmo além do penhasco. Depois as pessoas chegam a estes caminhos aqui. Com estes pontos de vigia. E temos aqui o farol. O farol do Cabo Cerdão. Nós já temos vários vídeos aí de faróis pelo país fora. Este é mais um dos faróis deliciosos de Portugal. Vamos aqui fazer um close ao farol. A estrada de onde se entra aqui no Cabo Cerdão é mesmo ali aqui atrás do farol. Ele parece estar coberto com panos à volta. Ali também sempre caravanas, como é natural. Outras zonas de paragem. É, mas o farol, pelo que me parece, está... rodeado com os panos. Exato. Toda ele à volta tem uns panos. Não sei se é para proteger do sol. Mas é sempre uma vista espetacular. Porque eles também têm sempre pontos... Estão sempre situados em pontos maravilhosos, não é? Nas costas. Alguém deve viver aqui? Não, neste farol. Porque tem esta piscina aqui de... Aqui mais uma falésia incrível. Isto tem estes pontos de vigia, mas é lógico que a malta vem sempre um bocadinho mais à frente. Porque a vista, olhem só, não é? A vista é tão apetecível. Vamos um bocadinho mais à frente, se nós podemos. Será que estes também vão ali à ponta? Claro que vão. Claro que vão. Isto tem sempre aqui umas sinalizações, uns paus, para as pessoas perceberem mais ou menos até onde é que devem ir. Até se ir lá abaixo dá um mergulho, não é? A água é tão límpida. Isto é uma zona muito fotografável, tal como é dronável. Olhem só. Olhem só. É que não... A seguir é... É completamente a falésia. E quilómetros e quilómetros que podemos fazer aqui a caminhar isto. Não sei quantos metros são daqui ou lá abaixo, mas... Olha só, nem parece... A água é tão limpa, tão limpa. Há poucas areias, não é? E aí acaba por ser... Nós vemos o fundo do mar aqui. E é isto. Parece que temos aqui um cavalo. Exatamente. É uma espécie de um campo de equitação. Isto aqui tem coisas interessantes. Acho que o cavalo está a treinar ali à volta. Mas agora ficou ali num canto. Ui, o cavalo não está a obedecer. O cavalo era suposto a andar ali à volta daquele coi... Daquele... E estava a treinar, mas agora enfiou-se ali naquele canto e está um bocado o arisco. O treinador está a puxá-lo. Mas ele não estava com um pai virado. Exato. Será que é a presença do drone, o gajo? Bem, vamos sair daqui. Pode ser aqui a nossa presença, o cavalo está a sentir o drone. Ficar ali um bocado... Coise. E temos aqui mais animais. Isto está aqui um bocado. Parece-me cabras. Está tudo aqui a comer. Oi! 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 Sinto-me o cão... O cão... O cão... O cão Alex. Tudo para o canto, vá! Tudo para o canto. Vai, não vos queira incomodar, de facto. Parece que estou tão longe, mas elas devem sentir o drone. Ok? Ide-se. Ide para o vosso campo. Mas está ali um canto também. Não sei se sou eu que estou a conduzi-los. Estas cabras todas... Oi! Ou é o cão? Opas! Vou-vos deixar. Não quero ser um incómodo. Desculpem lá, qualquer coisinha. E aqui temos o nosso farol. Eu, um dos voos que podem ver aí, fiz uma razia, quase que toquei ali na ponta do farol, por isso vou lamber aqui também este farol. Vem-me aqui, rasante. E aqui estou eu! Não estou à ponta, que nunca gosto de ir à ponta disto. Aqui, imponente. Olhem só, à vista que eu tenho, aqui um 360mm. E acho que está ali qualquer coisa à frente, é? Vamos lá dar um salto ali à frente. Ah, é um... É um ninho, não é? Olha só! Olha só onde é que fizeram aqui o ninho. Lembra na ponta deste penhasco? Ganda ninho, ganda vista. Espetacular. A rebentação aqui na ponta do penhasco. Já sabem, deixem um like e subscrevam-me ao canal para dar aqui força ao canal e também ter o vosso apoio, porque é muito importante. Olhem, vou-me despedir. Até à próxima. E fiquem-me bem. Já sabem, vamos oferecer aí um drone quando chegamos aos 1000. Espero que cheguemos aos 1000. E fiquem com estas imagens espetaculares do nosso país, do farol do cabo do Cerdão. Um abraço, malta. Adiós.